Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo também, eu sou o Dan Loures e tá começando mais um vídeo aqui no canal Família, o vídeo de hoje já tá no título, né? Não tem por que ficar fazendo drama, mas enfim, vai ser um já fiz, nunca fiz E pra esse quadro, eu chamo uma pessoa muito importante aqui Que a gente quer saber muita coisa que ela já fez, não fez E... Trouxe Paulinha! Ai meu Deus! Primeira vez no canal Eu também tô tenso Primeira vez no canal, esse negócio que eu já fiz, nunca fiz Vamos descobrir muitos podres, será? Meu e seu, né? É, porque você também tá aqui no vídeo, tá querido Esqueci que eu também tô no vídeo Não é coisa pessoal não Real, real Mas enfim, meu Deus do céu, boa sorte pra você, né? Que a gente não passa tanta vergonha Não, não Mas... Expo, né gente? Pelo amor de Deus É muita exposição nesse canal É muita exposição Mas vai dar certo, vai dar certo E a produção vai ler pra gente as perguntas E a gente vai pelo celular dizer Se a gente já fez ou se a gente nunca fez Eu nunca fiz nada, eu tô de boa Ah, eu também não! Então, vamos começar? Se você ainda não deixou o seu like, deixa o seu like no vídeo Se inscreve no canal Deixa aqui nos comentários O que vocês querem que a gente faça de pergunta pra um próximo vídeo, se tiver Se vocês gostarem muito e começarem a pedir muito nos comentários A gente vai trazer a Paulinha pra parte 2 Só pro bafão No... Meu Deus do céu Que eu gosto é do barrar Família, mas antes de começar esse vídeo Eu quero agradecer o OneFootball Que é o melhor aplicativo de futebol do mundo Mano, eles estão sempre comigo E se você ainda não conhece, baixa o aplicativo O link é o primeiro aqui da descrição É o aplicativo mais completo de futebol que existe Ele te dá notícia de tudo que você imaginar relacionado a futebol Então, bora lá Agora vai começar o vídeo Então, vamos lá pra primeira pergunta Ai, meu Deus Tô nervoso? Ó, estão preparados? Não Já fui em festa sem ser convidado Tá Ei Esse aqui é o jato Eu inclusive fui uma que tá aqui no canal Eu fui numa festa de uma amiga minha E ela não tinha me convidado, você acredita? Sua amiga? Que amiga, hein, querido Ela falou, eu não sabia que você tava nessa idade Eu falei, beleza Desculpa aí, foi boa Eu não, eu já fui com uma amiga Que queria que eu fosse na festa com ela Só que meu nome não tava na lista Aí eu cheguei bem na porta Tinha a lista de convidados assim Eu bati o olho no nome Aí me perguntaram Ah, qual que é o seu nome? Eu, fulana Que era o nome que tava lá Ai, obrigada Um beijo pra entrar na festa Meu amor Fui pra festa, arrasei Gente, imagina a hora que a fulana chegou Não, você já entrou Você já entrou Eu Arrasei, nem preocupei com a fulana Justo, justo Segunda Já dei PT? Nossa Humilhação Precisei nem mudar O meu negócio aqui até sumiu aqui Deixa eu dar vergonha Já Já dei PT até ao vivo, querido Mano, meu do céu Eu não lembro, na verdade Você deu PT no BBB? Dei PT no BBB Sério? Já, já dei PT Já passei mal lá Foi no dia da festa do samba Do Zeca Tagodinho Eu tava mal Aí comecei a beber Eu não sabia o que eu queria da vida ainda Aí sabe quando você chora Deitada no sofá No meio da festa E apaga E dorme E depois aí Passou Todo mundo viu isso aí Pelo menos já é uma coisa Que não é uma revelação Obrigada Real, real Ótima E gente, por falar nisso Se você ainda não segue a gente Nas redes sociais Estão aqui embaixo Pode seguir lá no Instagram Que a gente sempre Tá passando vergonha lá Quase dando PT Se a gente tiver uma festa E parar de postar do nada É que a gente tá dando PT As pessoas desligam minha internet agora Justo, justo Manda cancelar Nossa, é boa, é uma boa Não é bom Tem que ter alguém assim O dia que eu for sair Eu vou ligar pra vivo E falar Ô, por favor Deu três e meia Tira minha internet Três e meia É real Adoro O problema é no lugar ter Wi-Fi, né? É, não Primeira coisa Qual que é a senha do Wi-Fi? Primeira coisa que eu já também faço Eu também Nem pergunto o nome da pessoa Real Ó, terceira rodada Já dei mole pro barman Pra ganhar a bebida Nossa senhora Demais Demais Que isso? Gente, é pra os adolescentes É, real Não, tipo assim O problema Nunca? Não Caraca, que vergonha Eu já dei Ah, mas é porque tipo assim É dar uma flertada, né? É, não é tipo Pra aumentar a dose Não, isso eu já fiz Eu já fiquei Eu não dei em cima Mas eu fiquei Pô, você é tão legal Capricha aí, não sei o que Aí eu falava Pô, só isso Cadê o chorinho? Tipo Você chorou? Assim, eu quase chorei Tentando fazer Convencer Não, a gente chega A gente chega acessualizando Aqui Você poderia me dar uma bebida Muito bom Só mais um pouquinho Muito bom Adoro Às vezes a pessoa fica assim Minha filha Não Nossa Mas negar tão assim Mas não custa tentar, né? Não custa tentar, né? Não tem nada a perder Arrasei Justo, justo Já fui expulso de algum lugar? Hummm Ah, eu acho que Expulso não Já fui convidada a retirar Então não vai Não, porque é convite É gentilmente É convite Foi gentil Não foi tipo Sai daqui Você poderia sair, por favor? É, eu não sei Tipo assim, eu tô Vou pôr nunca Porque já encerrei Baladas e bares, né? Assim, que a pessoa fala Não, isso direto O garçom acende a luz Tipo, já começa a barrer O próprio pé da gente Você pode tirar essa cadeira Oi? Oh, desculpa Então assim Isso não é expulso, né? É época de micareta Vinha aquele cordão de segurança É, isso aí já aconteceu Então já fui expulso Vamos dar Vamos colocar Já Vale a Vale, vale, né? Vale, vale Porque é falta de limite Que chama Exatamente Se a gente vai A gente quer aproveitar Até o último centavo Que a gente pagou Por aquele ingresso Foi válido Não tinha mais música Não tinha mais ninguém É que a gente fica querendo acreditar Que não foi expulso Mas na verdade foi Na verdade é uma só Já me apaixonei sozinho Ai, gente Ai, nossa Que triste, viu? Eu vou colocar aqui Eu vou colocar até o já De cabeça pra baixo Porque o acento Vai parecer uma lágrima É, ah Oi, gente Já, mas eu era bem nova Foi a primeira paixão Da minha vida O Dó Era do menino Que morava lá na minha rua Sério? Eu era bem novinha Ele era um pouco mais velho Sabe aquela coisa Da menina assim Que era um cara Que era intocável, né? E ele nunca Nem olhou pra minha cara Ah, então tipo Foi um amor platônico É, só eu, né? Então, só eu Me apaixonei sozinha Eu mesma Sozinha É, eu também Bem sozinho É? Bem sozinho Próxima, por favor Sem explicações? Sem explicações Deixa só a lágrima Escorrendo Vai ficar tudo bem Obrigada Já falei Eu te amo Sem estar amando Mas pra crushes Tipo, pra pessoas Que você fica Ou tipo Uma vez eu fui desligar O telefone Da pizzaria Eu falei Eu falei Te amo Mas com mais vergonha Que dá pouco O cara deve ter Eu falei Te amo Tipo É Tomara que ele não tivesse carente Se tivesse carente Não, pra crushes Pra crushes Te amo Ai, eu acho que não A não ser de bêbada Talvez, né? Bêbada Eu já devo ter falado Ai, te amo Te amo demais Nossa, te amo tanto Cara, te amo Amor da minha vida Talvez já Porque aí Só que eu não lembro É, eu vou colocar Já então Também É a minha cara É a minha cara Eu vou pagar de louca Colocar a minha Eu não sou de gás Pera aí Uma pergunta aqui Vale mentir nesse jogo? Não, mas essa eu não lembro Eu não fiz Justo, justo Tá bom É válido É válido Mas não façam isso, gente Porque é muito feio Não façam isso Não É sério Já mandei mensagem Pra ex e me arrependi Nossa senhora Tem como ser um maior aqui? Sabe Tem como botar na televisão O meu já? Não, não precisa nem Não precisa nem de seis Já mandou mensagem Você arrependeu pra caramba Nosso Deus O que eu mais faço Principalmente quando a gente Tá bebendo Toca uma música Você lembra da pessoa Você manda Aquela coisa que terminou recente Ou quando você tá apaixonado só Você vai mandar um negócio Pra que que eu fiz isso? Pra que que eu fiz isso, gente? E no outro dia Quando você pega o celular E você vê o que que você fez? A vergonha Você fica assim Esse celular não está Ainda bem que hoje O WhatsApp disponibiliza Que negócio de apagar mensagem Mas mesmo assim Continua tipo assim Essa mensagem foi apagada Imagina Tem três meses Que você não fala com a pessoa Manda um eu Descobri que eu te amo ainda Se a pessoa já tiver visto Na notificação É melhor não fazer isso É real Aquela técnica de desligar a internet Maravilhosa Eu vou passar a jogar meu chip longe Cada festa vai ser um chip Já Eu também Já passei essa vergonha Penúltimo, hein? Já peguei algum artista? Artista que você diz em que sentido? Que faz arte, pessoal Eu já Algum artista Tipo Cantor É Cantor Jogador É Famoso Algum famoso Quero nomes Aquelas Nomes Tá bom Ah Eu tava na maior expectativa Quinto Deu O seu atual O meu atual É famosa Mas não vale O Breno Breno É nóis Tamo junto Beijo pra você E pra sua mãe Ah Mãe Bruna Gente Faz uma dificuldade Não Justo Quando ela vier pra BH Eu vou chamar ela Pra gravar um vídeo Só vou falar com ela Justo Arrasou Mas tirando o Breno Não, eu já fiquei com pessoas conhecidas Você também, né? Também Mas o caso é que assim, né, gente? Não trabalhamos com nomes Não trabalhamos com nomes Coisas do passado Meu nome, às vezes, eu esqueço Eu vou lembrar dos outros A gente também é famoso Então quem ficou com a gente Meu amor Também é famoso Acabou Pronto, pronto Mudou o assunto Foi mal, gente Agora que é a penúltima Calma aí, vamos aproveitar aí Eu já tava até aliviada aqui Nossa, já tá acabando, né? Mas ó, já tá acabando o vídeo Mas se você ainda não deixou o seu like Deixa o seu like Se inscreve no canal Manda esse vídeo pra alguém E não se esqueça de deixar aqui nos comentários Os próximos Já fiz, nunca fiz Que vocês querem saber da gente Combinado? Pega leve Pega leve Ó, já mandei nudes Eu posso te enviar a minha pergunta? A minha resposta? A gente tá bem combinadinho Com a resposta, né, meu amor? Aqui, ó Não vamos mentir aqui no jogo, não É real Não estamos mentindo Assim É só uma beiradinha, né? É Não foi, tipo Uma paisagem inteira Não foi o nudes, assim Exatamente Não foi foda a cachoeira Foi da água O lancinho básico É A gente já mandou Sem rosto Sem rosto? Eu já mandei com rosto Ah, que bosta Eu já mandei, gente Eu já mandei Mas acontece isso, né? Acontece Principalmente ao acontece Mas eu já recebi também Eu também já recebi Já recebi Já recebi Inclusive, tipo assim Vou confessar que Eu mando para receber Entendeu? Ah, é uma troca de nudes É uma troca, gente É uma troca Não dá pra... Ah, do nada Do nada Do nada chega Bom dia, pá Não dá Imagina bom dia, pá Segura esse nudes aí de graça Não, não As coisas são conversadas, né? É tudo conversado Tudo combinado Até porque imagina Mandar um nudes do nada Aí você tá do lado da sua mãe Abre o celular Opa Nossa, eu tenho que receber, então Não, não Tem que ter o envolvimento Tem que ter confiança Tem que pagar um jantar Só um lancar Isso aqui Mas a gente já fez isso Mas não faça, tá, gente? Não façam Sim, só de vez em quando A não ser Eu acho que, tipo, é muito complicado Sabe, pegar rosto e tal Hoje eu não faria Também não É pesado É pesado Vamos pra última, né? Eles começaram a pensar na vida ali Nossa Eu já tava quase fazendo assim Tipo, mando no mando Apagando a minha barra do celular Real Ó, então a última Eu nunca traí ou eu nunca fui traído? Ai Eu tenho duas respostas, então É? Eu nunca traí Mas eu já fui traído Mas eu já fui traído Eu tô fechada com já Nos dois? Não, eu nunca traí, não Não, então Eu também tenho as duas Eu também tenho as duas Eu nunca traí, nunca Nunca traiu Nunca traí Mas eu já fui traído Eu também Já? É, mas tipo assim Não vale por amizade Só por relacionamento Não, por relacionamento Ah, por amizade Mas vê, a resposta É porque é a primeira coisa Aqui ia passar um avião Com aquela plaquinha Tipo, os outros gostam de me fazer de trouxa Eu acho assim, ó Que quando a pessoa quer assumir um relacionamento Com alguém Ela não é obrigada Ela soube o que ela quer Então, né? Então não é legal trair Eu também penso assim Se você quer ficar só de boa Fala, ó, vamos ficar então O combinado não sai caro É, então aí Você pode ficar quem quiser Mas a gente fica junto Então não acho legal trair Mas eu já fui traída já E a sensação também não é muito legal É muito ruim Tipo, principalmente Eu acho que assim Quando você não descobre É de boa É bom, né? Porque ser enganado é tão bom, gente Você viver enganado É muito bom viver enganado Mas quando chega a realidade ali Tipo, deixa a pessoa descobrir Nossa É ruim É muito ruim É ruim Não façam isso Tem tempos Tem tempos Finados Múmias E pessoas que estão morando no museu Hoje Nossa, Deus Você foi traído por Dom Pedro? É praticamente, querida É praticamente, né? Não, mas que bom, né? Era Pedro o nome dele Eu chamava de Dom Gente, vamos aí Ai, meu Deus Mas o meu também tem bastante tempo Tem tempinho Tem tempinho Mas... Aí a gente resolveu terminar Meu chifre já até cicatrizou aqui, ó Tirei Antes eu não passava na porta Agora já tô de boa Pois é E se for pra namorar, galera Não trai É, namora de boa É muito bom Então foi esse o vídeo, família Espero que vocês tenham gostado Paulinho, muito obrigado por ter vindo Nossa, pra mim a primeira participação Eu adorei Foi incrível, né? Não, gostei das perguntas Também gostei Foram inteligentes A produção mandou bem Muito bom Maravilhosa E agora a segunda parte do vídeo Quando tiver um próximo vídeo desse Vai ser E vocês decidem Deixem nos comentários E é isso, família Um beijo Nossa, eu também E aqui, vamos tentar fazer um Tá tendo um Eu nunca consegui fazer isso É, tem um Eu nunca consegui fazer isso Enquanto encerra ali Vamos tentar Vamos tentar Peraí, como é que é o... Não, calma Não, é do outro lado Ah, não É com essa? É com essa? Peraí, alguém... Eu tô me sentindo Ai, eu aprendi uma técnica É assim, eu tipo... Conseguiu, Dan? Consegui? Eu também consegui Conseguiu Ah, então conseguimos